Olá, bom dia. Sou o Quinholo. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Make It Happen. Hoje temos como convidado o André Ferreira. Bem-vindo, André. Obrigado por ter acesso ao convite. Obrigado, Leo, pelo convite. André, ia-te pedir que falasses um bocadinho do teu percurso dentro da área do treino. Olha, eu sempre joguei básquet desde pequenino, durante a minha adolescência, deixei de jogar quando fui para a faculdade e sempre, nunca fui jogador para ser jogador profissional, mas sempre gostei muito desta parte do treino. Então, meti-me num curso de preparação física, fiz a licenciatura em Leiria, mais tarde fiz o mestrado na Universidade do Porto e o meu primeiro contacto com este mundo da preparação física numa equipa, foi com uma equipa de basquetebol feminina, sub-19, onde estive lá há um ano. E no final dessa época surgiu a possibilidade de eu estar também um ano a fazer um estágio voluntariado no futebol com o Porto, na equipa de basquetebol. E estive esse ano a ajudar o preparador físico que estava lá, na equipa de basquetebol, fiquei também responsável pela equipa B, durante essa época toda e depois, no final, o rapaz que estava lá decidiu ir para a Espanha, que era um treinador espanhol, foi para a Espanha, e convidaram-me a ficar com a equipa de basquetebol e eu resolvi, porque era muito difícil para mim estar com as duas equipas, ter jogos ao fim de semana, às vezes, de sábado estás em Lisboa, tens de ir no domingo para baixo, porque a equipa de basquetebol vai jogar ao agarro, percebes? É muito complicado. E então, eu fiquei só com a equipa de basquetebol este ano e fico com um colega meu com a equipa de hockey, o Miguel, que está a fazer também um trabalho de pedacolá. E pronto, este ano estou só com o basquetebol. E com a equipa de basquetebol, que tipo de cuidados é que tu tens no treino off-season, quando eles vêm de férias, que tipo de avaliações é que fazes com eles? Pronto, isso, como tu sabes, eu acho que é um bocadinho a cultura portuguesa, que as férias é para aproveitar na praia e festas com os amigos e etc. E os cuidados que nós, que eu tento ter, é sempre, nós fazemos sempre as avaliações físicas logo no primeiro dia, nós fazemos exames médicos e depois temos cerca de um dia, dia e meio, para fazer os exames, os testes físicos. Normalmente a gente divide nos testes com o fisioterapeuta que passa pelo FMS, a avaliação do FMS, na avaliação de forças com o dinamómetro isocinético, para ver a déficit de forças de membros inferiores. Fazemos também um teste com o dinamómetro, um dinamómetro de força para ver a força dos adutores e adutores. mais certos amplitudes, mais virados, são os fisioterapeutas que se fazem, o Thomas Test, o teste de mobilidade de tornozelo, por aí. Fazem drop jump, contra-movement jump, depois passamos por uma fase de avaliação no campo, fazem um salto vertical, eu tento com que eles façam os testes precisos que faziam no NBA Combined, porque mesmo para os americanos é algo que os motiva bastante. Então fazemos um teste de salto vertical, com isso em corrida, fazemos um sprint, que é um terço do campo, é cerca de 23 metros, mais ou menos, e fazemos essa avaliação. Um lane agility test, que é a área do garrafão, é um teste de agilidade. E depois fazemos o beep test para avaliar sistemas de energéticos, estimar o VO2. E durante a época, quantas vezes é que tens possibilidade de avaliar os teus atletas? Além dessa vez? Certo, isso com jogos e... A gente avalia sempre pelo menos três vezes, o que acontece muita vez é nós termos definido uma data e aconteceu qualquer coisa e a data vai ter que mudar. Por isso, às vezes a gente programa para avaliar seis semanas, mas afinal já não vai ser seis semanas, vai ser sete, não dá na sétima, vai ser na oitava. Acontece muitas vezes isso. Mas tentamos avaliar sempre três vezes por semana, três vezes por época, assim. Ok. E quais é que são as tuas principais dificuldades que sentes como treinador durante a fase de off-season, quando eles voltam? O que é que sentes de dificuldade? Eu acho, e pelo que eu tenho ouvido também muitos casts e lives que têm sido feitos agora no Instagram, eu acho que o mal é geral, é que a gente apanha os atletas profissionais com um trabalho de base muito fraco. Tem EN atletas que não conseguem, não é não conseguirem, não sabem fazer um agachamento corretamente ou não têm uma boa consciência corporal. Então, todos eles precisam de um trabalho de potência, é certo, todos eles têm grandes déficits de força explosiva, mas não têm este trabalho de base. Então, eu tento também perder muito tempo com este trabalho de base de modo a poder progredir posteriormente. Acho que é muito importante este trabalho de base que eles não têm. Tens que formar a carapaça para depois eles avançarem. E deparas-te com que tipo de lesões durante a época? O que é que é mais comum nesses atletas? As lesões mais comuns no basquetebol é a entóstia biotáxica, tendinopatias de rotuliano, aquiles, roturas de quadriceps e nós fazemos as avaliações mesmo para tentar perceber um bocadinho melhor como é que eles chegam e tentar descrever melhor o nosso treino. Eu e o fisio implementámos, não sei se posso chamar de cultura, mas é algo que a gente tenta dizer que os atletas façam sempre três, no mínimo três vezes por semana, demora cerca da meia horita, são cinco a seis exercícios que eles fazem antes de começar o treino. E passa por exercícios de mobilidade, de fortalecimento específicos para aquele atleta, ou seja, mobilidade, corretivos de FMS, esse tipo de coisas. E assim, eu acho que esse trabalho até nos tem dado bastantes bons resultados. As entorces que a gente tem tido são todas de... não são graves, são um grau de... muito leve de gravidade. Não sei se existe gravidade. não sei se existe gravidade. Mas lá está, o trabalho é multifatorial e às vezes este trabalho é fundamental, claro, mas o facto de eles não dormirem bem ou... acho que isso é que a gente tem que ter muito mais preocupação também. Ou é a recuperação deles, é a qualidade do sono, não é a alimentação. Porque este trabalho específico, agrupado com essas... com uma boa qualidade de sono, boa alimentação, boa recuperação, é que vai, de certa moda, proteger um bocadinho mais do atleta. Mas mesmo assim, às vezes acontecem as lesões um bocadinho mais graves, que é como nós tivemos esta época. Tivemos duas lesões muito graves, que foi a fratura de tibiprónio de um jogador e uma retura de ligamento cruzado de outro. E pronto, as duas foram através de contacto. Mas acontece, lá está. É difícil prever, não é? Prever a lesão, mas... Não dá para prever, exatamente. Dá para reduzir o risco. Reduzir o risco. O risco existe sempre. E vai sempre existir. Agora há que tentar reduzir ao máximo. Exatamente, exatamente. E como é que é visto o teu trabalho, o trabalho do treino de força durante a época por parte dos treinadores? Aceitam bem, não aceitam? Sim, eu tenho bastante liberdade para trabalhar como quero, ou da maneira que eu acho importante, ou que eu acho melhor, aliás. Pelo menos o treino de força, o treino de campo é sempre um bocadinho mais difícil de controlar, até porque nós não temos GPS, nem cardíacos conscientes, nem nada. Funcionamos só à base de escala de esforço, de fadiga, de pressão de fadiga. Mas no trabalho de força eu tenho bastante liberdade. Eu tenho, provavelmente, depende da fase da época, mas na pré-época eu tenho, talvez, três sessões, de barros indo para duas, e depois na fase dos play-offs, duas, uma, depende da semana, do adversário, mas tenho bastante liberdade para trabalhar como gosto. Pelo menos duas vezes por semana, não é? Sim, sim, sim. A maior parte do campeonato é duas vezes por semana, até porque nós treinamos bastante. Na pré-época, eu lembro-me que houve momentos onde eles realizavam três treinos vidiários, treinos não, desculpe, sim, entre três a quatro, três a quatro treinos vidiários só de basquete, só no campo de basquetebol. Dava oito, nove, dez treinos por semana só de basquetebol e depois ainda tinha umas sessões extra de trabalho de força. É muito treino. Depois vai reduzir um bocadinho, nós passamos a ter duas sessões com trabalho vidiário e só de campo, quando eu falo de vidiário é só de campo. E depois sim, mais sessões extra de trabalho de força, e à medida que vamos para o final do campeonato diminuímos ainda mais, passa só uma sessão de vidiário, onde aí às vezes já é incluído o trabalho de força, ou o trabalho de lançamento, ou o trabalho tático, muito, sem grandes movimentações. Ok. No máximo, numa fase inicial, eles têm um volume de treino gigante, não é? Têm um volume de treino muito alto. Eu tento sempre, e tenho conseguido, ter duas semanas de trabalho só, trabalho de força e lançamento, para eles conseguirem, para eles mesmo assim estarem ligados à bola de basquetebol, não fazerem 5x5, 5x0, durante essas duas semanas. Então aí eu consigo dar-lhes pelo menos alguma base, porque eles vêm de férias sem fazer nada mesmo. Então têm essas duas semanas para se habituarem um bocadinho outra vez ao treino. E depois sim, começa mais um grande volume de treino. E nós, nesta época, fizemos 8 jogos amigáveis, durante a pré época, com estes treinos vidiários. É uma carga bastante elevada. É muito treino. Ok. Diz-me uma coisa, que cuidados é que tu tens, por exemplo, há um jogador novo, que começa esta época, é novo, é o primeiro ano dentro contigo, e que diferenças tens entre esse primeiro jogador e um jogador que já está contigo há 2 anos, por exemplo? É assim, depende um bocadinho do estado maturacional desse atleta. Não sei, é um jogador jovem, sou um jogador muito jovem. Eu tenho jogadores, se eu me lembro, o jogador mais jovem tendo aqui o profissional que tinha 17 anos. Depois, depende da idade de treino. Eu tenho jogadores que trabalham na equipa B comigo há 3 épocas. E aí, mesmo apesar de terem 19 anos, têm, a nível de base de treino e de qualidade de treino, são superiores a atletas que eu tenho na minha equipa, que já são profissionais há muito tempo. Atletas profissionais com 27, 28 anos. E estes meninos que vêm da equipa B, que já fazem trabalho de base há 3 anos, já têm, já estão, a nível de treino, estão muito mais evoluídos. E lá está. Aí, consegues sempre fazer outras coisas com estes niúdos que já estão muito mais preparados. Tenho jogadores meus, os jogadores mais velhos, que não veem tão bem o trabalho de força e tu tens, na mesma, adequado ao teu trabalho. E é ali um bocadinho de dares o que eles realmente precisam, mas sem tentares que eles, sem tentares puxar muito por eles, porque senão também vais acabar por perder, não digo o respeito, mas o interesse deles no treino. E isso também é algo que tu não queres, não é? Exatamente. É a parte complicada das coisas. Mas tens alguma dificuldade? Eu, por exemplo, senti com o pessoal do futebol americano, com alguns jogadores, a não aceitação do treino de força, ou a dificuldade de treinar força com eles, mas depois, com o avançar da época, deram-me razão e começaram a aceitar. Não, é difícil porque... Vêm alguns americanos que já estiveram na NBA e o trabalho na NBA é um bocadinho diferente, porque eles jogam muitos jogos por semana. E eles não são capazes de perceber que a quantidade de jogos que nós fazemos é muito pouca, comparado, não estou a dizer que é pouca no geral, mas comparado com o da NBA é muito diferente. Então nós temos mais tempo para trabalhar de uma maneira mais exigente, digamos assim. O trabalho de força pode ser mais exigente. Mas lá está, são hábitos, eles não os têm. Eles fizeram essa parte de trabalho de força que eles fizeram a sério foi durante a faculdade. e muitos deles que vêm desta... ou de equipas que jogaram na Euroliga e que têm muitos jogos também por semana, o trabalho de força é um bocadinho postulado. Então é muito aquele trabalho que eles chamam de prevenção. Eles gostam de fazer durante a época. e não sei se isso acontece em todos os esportes, mas eu tenho a banhar realidade no basquete como no hockey, que é que os jogadores gostam antes de fazer pente express, gostam de fazer supino e o bicep curl, não é? Tipo, ficar grandes para a praia, para o verão. É o que se vê, não é? É o visual, é o visual. As pernas não. Eles não gostam de trabalhar pernas porque sentem as pernas pesadas e não conseguem treinar e não percebem que é isso que eles precisam. É esse trabalho de força que os vai fazer mais fortes, mais rápidos, diminuir esse risco de lesão e cabe um bocadinho... Lá está, mudar essa mentalidade. Talvez, se calhar, sim. A maior dificuldade é mudar essa mentalidade. Que o supino e o bicep têm o seu momento, mas o agachamento é mais importante, por exemplo. Não existe só o bicep e... Exato, existem mais coisas. Diz-me, mais ou menos quantos jogos é que são feitos por época na NBA? Na NBA sei que são 82, agora não me lembro. Acho que é sempre playoffs. Ok. E aqui em Portugal, por exemplo, vocês jogam sem playoffs? Quantos jogos, por exemplo? Boa questão. Imaginando 40 jogos, se calhar sem playoffs. Metade? Metade? Sim, diria metade. Metade. Penso que andava a volta disso, sim. E quantos jogos por semana é que fazes na NBA, por exemplo? 3? 2? Sim, na NBA tu chegas a ter 3 jogos por semana, à vontade. E aqui jogas quantas? Aqui não. Aqui jogas 1, normalmente. Tem jornada dupla muito raramente, também. Acontece, depois tens os playoffs. Playoffs são um bocadinho diferentes. Mas durante todo o campeonato é raro teres uma jornada dupla, onde jogas sexta e domingo. É raro. Se tivesse se calhar taça de Portugal, um jogo para taça de Portugal, aqui as taças normalmente são... É um fim de semana, é sábado. Joga um... Joga mesmo depois. Quatro equipas, normalmente é quatro equipas. Joga um sábado e depois joga um domingo, a final no domingo. É. Ok. É o único momento. Agora jogos da fase regular é sempre 1 por semana, praticamente. E tu tens algum tipo de dificuldade a trabalhar com o pessoal da fisioterapia, com a nutrição? Se o pessoal partilha... Eu, por acaso, não. Com a fisioterapia nós temos uma excelente relação. Até porque quando comecei a estagiar lá eu fiquei logo um bocadinho mais ligado à parte do Departamento de Saúde. Eu até estava muito mais ligado até à parte da, como eles chamam, recuperador físico do que propriamente à parte da preparação física. Aconteceu. Não foi intencional. Por isso a nossa relação é muito boa. O nutricionista vai, faz a avaliação e tal, recebe os resultados, mas não há uma comunicação direta entre nós, por exemplo. Ok. E tu estás sempre nos treinos de campo com os jogadores também, ou não? Sim, 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 sim. E tem reuniões semanais com os treinadores? Como é que funciona? Nós reunimos todos os finais de semana para programar a semana a seguir. Fazemos assim um apanhado de semanal para planear a semana seguinte. Ok. Boa, boa. Diz-me três livros que recomendarias para o pessoal da área do treino, assim, três que para ti fizeram toda a diferença até hoje? Fizeram toda a diferença. Assim, mas como estou a lembrar mais, ainda há dias falei contigo sobre isso, foi aquele do Mike Boyle, o Advances in Functional Training. Foi o primeiro livro de preparação física que eu li, do princípio ao fim. O Functional Training for Sport, também do Mike Boyle, também foi dos primeiros. O Essentials of Strength Conditioning, da NASA. E agora, assim, um livro, há pouco tempo, que eu tive à espera que ele saísse, que era, isto é só para o basquetebol, que é o Strength Training for Basketball. E está muito fixe também, está muito fixe. Eu acho que também tem a participação da NASA. E foi o que saiu há dois meses? Sim, saiu em frente. Está muito fixe também. E depois o Everyday is Game Day, do Mark Verstagen. Sim, Verstagen. Verstagen. Também está muito fixe, é muito fácil de ler, é muito pequenino, é fácil de ler. Ok. E se me tiveres isto agora, há uma pergunta difícil. Três para ti que são mentores, é uma palavra forte, mas pessoal que te fez mudar a maneira como trabalhas dentro da área de exercício. Pessoal, te identifiques e que sentiste que aprendeste muito com eles. Sim, eu comecei a gostar de preparação física quando comecei a ler um bocadinho de Mike Boyle. Entretanto, fiz o curso da EGGS e até percebi que não havia assim grande diferença da maneira como eles planeiam o treino e a filosofia de trabalho. Então, acho que sim, Mike Boyle, sem sombra de dúvida, foi e se calhar a pessoa que me fez gostar de preparação física. Quem tiver um bocadinho até procura os vídeos no YouTube, ele tem o website dele e é muito fácil de perceber, ele fala muito bem, fala muito simples e é muito fácil de perceber. E agora, mais, alguns preparadores físicos também da ACB que eu sigo, há dias também, não sei se tu viste, um live muito fixe no Instagram que estavam a falarem bastante preparadores físicos de basquetebol da Euroliga. Eu já, por acaso, fui logo ao LinkedIn ver quem é que eram e estou a ver se consigo manter em contacto com eles também, para ver se, sei lá, se às vezes surge a hipótese de estalhos, ou seja assim. E, mas sim, acho que é isso. Acho que Mike Boyle, sem sombra de dúvida, foi quem me começou a gostar de treino, quem me fez começar a gostar de treino. Boa! Para terminarmos, onde é que o pessoal, os nossos ouvintes, te podem encontrar nas redes sociais e como é que podem chegar a ti? Tens Facebook, Instagram… Tenho, eu sou muito… Eu não utilizo praticamente Instagram ou redes sociais, basicamente. Eu tenho, mas raramente publico coisas… Eu nem sei o nick do meu Instagram, para ser sincero. Mas eu abro, mas não sou mesmo… Sou muito pouco ativo. Mas quem me quiser encontrar no Instagram… Procuro por andréferreira underscore s.c. Ok. É, e depois tenho a conta do LinkedIn. André, olha, mais uma vez obrigado pela tua presença, ok? Foi impecável. Não, obrigado pelo convite e espero que tenhas muito sucesso com esta iniciativa tua. Sei que já trazeste uma pessoa, pelo menos que eu também tenho sinto, que está a ser muito influente nesta parte da preparação física e está a trazer conteúdo de qualidade e é a continuar. E doutros parabéns pela iniciativa. Obrigado. Força. Obrigado. Para os nossos ouvintes, subscrevam o canal do YouTube, Make It Happen Podcast, no Spotify também e no podcast da Apple. Obrigado. Obrigado. Fica bem.